Na semana passada, a gente contou a história do desaparecimento do Boeing 707 que fazia o voo Varig 967. Três anos antes, em 1976, um piloto da Força Aérea da União Soviética, chamado Viktor Belenko, tinha desertado com seu MiG-25 e pousado na província de Hokkaido, no Japão. Senta que lá vem uma senhora história. Saudações, aeronáuticas! Tudo bem com vocês? No ano de Parapente, em Antigua. Tudo bem! Já visitou a loja do Aviões e Músicas? lojadoaviensemusicas.com.br Um monte de coisa muito legal para quem gosta de aviação e para quem gosta de viajar também. Quando o piloto Viktor Belenko desertou há 44 anos, ele o fez em grande estilo, pilotando o até então misterioso avião soviético chamado de MiG-25 Foxbat. Este era o avião mais temido pelo Ocidente. Ninguém sabia a real performance desse avião, nem as especificações técnicas de tão secreto que ele era. Mas sabia-se que ele voava alto demais e com velocidade superior a Mach 3, ou seja, três vezes acima da velocidade do som. Não é mole não, hein? A nossa história começa no dia 6 de setembro de 1976. Uma aeronave sem identificação e sem contato com o controle de tráfego aéreo apareceu voando perto da cidade japonesa de Hakodati, na ilha ao nordeste de Hokkaido. Era um bimotor gigante, a jato, pintado de cinza, com as estrelas vermelhas da União Soviética pintadas na deriva. Ninguém no oeste jamais tinha visto um desses de perto. E vocês acham que esses discos aqui são coincidência? Será? Só tinha um probleminha. Esse avião parecia que queria pousar na pista de Hakodati. Só que essa pista é muito pequena para um avião tão grande quanto aquele. Mas ele pousou mesmo assim. E claro, não conseguiu parar no concreto da pista. Foi parar numa área gramada, lá no final da pista, do aeroporto, perto da cerca. De dentro, o piloto de 29 anos, tenente aviador Viktor Ivanovich Belenko, abriu o seu cockpit e desceu do avião. Nessa hora já tinha chegado um monte de oficiais do aeroporto correndo até o local da área de pouso, né? E então o piloto informa para todo mundo, não sei em que língua, mas provavelmente inglês, que ele estava desertando da União Soviética. Todos ficaram atônitos e não sabiam o que fazer. Não era uma deserção normal. O cara apareceu ali numa mini cidade no Japão com o Mikoyan Gurevich MiG-25, o avião mais secreto da União Soviética. O diretor da CIA, na época, era George W. Bush. Ele ficou sabendo do que ocorreu lá e, em contato com o presidente Gerald Ford, ofereceu asilo político ao Belenko, que deixaria a vodka de lado para comer Big Mac na América. Mas o fato é que o Ocidente tinha em mãos um MiG-25 para analisar e isso não tinha preço. Os manuais do MiG-25 foram para os Estados Unidos junto com o Belenko. E ele acabou virando cidadão americano, viciado em comida enlatada, coisa que faltava no regime comunista da União Soviética. Mas a União Soviética não podia sair perdendo nessa, né? No início desse conflito, eles fizeram a propaganda dizendo que o Belenko tinha sido capturado pelos japoneses, tinha sido torturado, até falar tudo o que ele sabia sobre o secreto avião. Aí passou um tempinho, eles mudaram a narrativa, dizendo que ele havia morrido em um acidente de carro, enquanto fugia dos japoneses que tentavam capturá-lo. Eles faziam de tudo para que ninguém soubesse que o Belenko, enquanto isso, já estava lá no Kansas comprando feijão enlatado no Walmart. Aliás, o cara disse que a maior coisa que impressionou ele foram os supermercados americanos. O fato é que o avião estava lá e ele era grande demais para aquele aeroporto. E não tinha lá recursos para analisar, desmontar ele e fazer engenharia reversa. E ele também era muito grande para ser transportado em um avião de carga japonês. E ninguém sabia como é que voava aquele avião, como é que ia decolar esse avião de lá. Então, resolveram desmontar e transportar em carretas até um C-5 Galaxy, da Força Aérea Americana, que coincidentemente, estava pousado em uma base militar japonesa logo ali perto. Mas é só coincidência. O MIG foi levado para uma base desconhecida e, digamos, que o segredo que o envolvia foi revelado. Desmontando esse MIG e inspecionando peça por peça, eles entenderam exatamente do que o avião era capaz. O que o Ocidente mais queria saber sobre esse MIG, dizia respeito às suas asas gigantes e seus motores também gigantescos. Essas asas enormes distribuíam a carga aerodinâmica, ajudando na manobrabilidade. E isso não era esperado de acontecer. E como era possível também ter essa habilidade aliada aos motores tão gigantescos? O quão rápido esse avião podia voar? Tinha algum avião americano capaz de enfrentar um MIG-25? Será que ele era o avião que em 1971 tinha sido capturado por radares de Israel voando a Mach 3.2 e a 63 mil pés de altitude? Os caças israelenses foram até despachados para interceptar o alvo e nunca chegaram nem perto. E o Pentágono também acreditava que o jato que tinha sido percebido pelos israelenses era o mesmo que tinha aparecido em algumas fotos de satélite, satélites espiões dos Estados Unidos, né? E de repente eles se deparam com um caça que poderia ser superior a qualquer coisa construída na América. Só que não era bem isso. Eles superestimaram as habilidades no MIG-25 apenas pela aparência do jato. Na verdade, ele era sim, muito veloz. E por isso tinha aquelas entradas de ar gigantes. Mas ele era péssimo em manobrabilidade por causa do formato da asa. E ao contrário do que os americanos pensavam, o MIG-25 tinha sido construído justamente para enfrentar as ameaças que o F-108, o XB-70 e o SR-71 trariam para a União Soviética. Um salto tecnológico para você levar uma aeronave de Mach 2 para a Mach 3 é um desafio enorme, principalmente lá nos anos 50. E os soviéticos queriam a dianteira nesse aspecto. Eles faziam bombardeiros que voavam tão alto e veloz quanto o B-52 americano. E os caças também. Muitos deles, feitos pela MIG, que é a Mikoyangurevich, eram rivais comparáveis ao que os americanos possuíam. Embora os eletrônicos em si não fossem tão sofisticados. Mas os russos queriam atingir Mach 3. Então, liderados pelo engenheiro da MIG, uma espécie de Kelly Johnson russo, o brilhante Rostislav Beliakov. Rostislav Beliakov. O time começou o projeto do modelo 25. Para voar rápido desse jeito, os motores teriam que produzir uma potência gigantesca. E aí, eles escolheram o motor R-15, que tinha sido desenvolvido pelo engenheiro Tumansky. Aliás, era o engenheiro líder de toda a União Soviética. E esse motor desenvolvia 11 toneladas de empuxo. Então, eles decidiram usar logo 2 no MIG. E aí, o MIG foi crescendo. A ponto de ser maior do que um bombardeiro Lancaster da Segunda Guerra Mundial. Bem, para voar rápido, você tem que dar um jeito de suportar a imensa temperatura gerada pelo atrito do ar com a fuselagem. No SR-71 americano, eles usavam titânio, que é um material muito leve e muito resistente à temperatura. Só que é dificílimo de usinar e trabalhar para se formar as peças de uma fuselagem. Então, os russos foram pelo lado que eles sempre vão, o da brutalidade. Usaram aço. Isso mesmo. Aço na fuselagem do MIG 25. Com as placas soldadas à mão, entre um gole de vodka e outro, provavelmente. E o enorme caça tinha que ser enorme para acomodar os motores gigantes. Mas também ter asas gigantes para acomodar o combustível necessário para alimentar os motores. Eram cerca de 13,6 toneladas só de combustível. E quando os americanos começaram a desmontar o MIG desertado pelo Vitor Belenco, é que eles entenderam a razão daquelas asas enormes. É que o aço era tão pesado na estrutura inteira, que eles precisaram aumentar as asas, simplesmente para conseguir manter o avião voando. Quando ele estava armado com mísseis, a velocidade máxima era de Mach 2.5. Mas os soviéticos fizeram uma versão de espionagem também. Só com câmeras de espionagem e sem o peso dos mísseis. Aí nessa versão ele podia acelerar a Mach 3.2. E essa tinha sido a versão que tinha sido capturada pelos radares israelenses. E eles também descobriram que não era um super caça que eles pensavam. Na verdade, era um avião sem nenhuma utilidade para combate aéreo. E tinha outros problemas também. Voar a Mach 3 criava uma enorme pressão nos motores. O SR-71 tinha corrigido isso instalando os famosos cones que se moviam na frente dos motores. Que desacelerava o ar para não danificar os componentes do motor. Mas o MiG-25 não tinha isso. E aquele que foi pego pelos radares israelenses, a Mach 3.2, basicamente teve os seus motores destruídos nesse processo. Por isso que os pilotos eram avisados para nunca passarem de Mach 2.8. Mas nem tudo era ruim no MiG-25. E o projeto soviético ajudou os Estados Unidos a criarem o F-15. Um caça de superioridade aérea que eles pensavam que o MiG seria. E mais de 40 anos depois, esses F-15 continuam em servir. O poderoso MiG não era nada do que se pensava. Os engenheiros não acreditaram, por exemplo, quando eles abriram o radar gigantesco que o avião tinha. E que ao invés de usar transistores, como o Ocidente já usava, ainda era montado com válvulas. Se bem que em defesa dos russos, as válvulas são menos suscetíveis a um impulso eletromagnético, né? Vamos lá. E o máximo que dava para fazer com ele, e com o alto consumo dos gigantescos motores, era decolar, subir em linha reta, tirar fotos ou disparar mísseis, e voltar rapidamente para a base antes que acabasse o combustível. Mais nada. Apesar dessas limitações, mais de 1.200 MiG-25 foram construídos. O governo soviético mandou uma fatura para os japoneses pagarem, no valor de 10 milhões de dólares. O equivalente hoje a 43 milhões por danos causados ao MiG-25, se ele não fosse devolvido intacto. Depois que os japoneses e americanos investigaram tudo, desmontaram o avião inteiro, empacotaram em 40 caixas, e mandaram de volta para a União Soviética no final do ano. Os soviéticos, quando receberam as caixas, ficaram irritados, porque estava faltando 20 peças, e ainda tinha uma fatura, cobrando os danos no aeroporto, quando o avião pousou, no valor de quase 2 milhões de dólares em dinheiro atual. Nenhuma dessas faturas foi paga até hoje. Imagina a multa se for um boleto, hein? Mas por que o Belenco tinha levado esse caça tão secreto para o lado ocidental? O Belenco era piloto da Força Aérea, de jatos topo de linha, e tinha um tratamento, digamos, mais vantajoso do que a grande maioria da sociedade soviética. Mas ainda assim, ele era meio desiludido com o sistema. Estava enfrentando um divórcio, e começou a questionar a natureza da sociedade comunista como um todo. E se o Ocidente era mesmo tão podre, e caindo aos pedaços como pregava a propaganda do governo? A ideia de fugir foi amadurecendo em sua cabeça. Ele era baseado em Shiguyekwa, que é quase um chikungunya, em Primorsky Krai, perto de Vladivostok. O Japão ficava a 644 quilômetros de distância. Ele sabia que o MIG voava alto e rápido, mas pelo peso, não tinha autonomia para ir até uma base norte-americana. Para não aparecer nos radares, nem soviéticos, nem japoneses, ele planejou fazer um voo a muito baixa altura. Muito baixo mesmo, apenas 30 metros acima do nível do marco. No dia D, que foi 6 de setembro, ele ia fazer uma missão de treinamento com outros pilotos, e nenhum MIG estava armado. Ele já tinha planejado uma missão dura, e tinha pedido para encherem os tanques de combustível. Durante a subida, ele simulou uma pane e saiu da formação. E em minutos, já estava voando baixinho pelo mar em direção ao Japão. Quando ele estava no espaço aéreo japonês, ele subiu para 20 mil pés e tentou o contato com os japoneses. Só que ele estava usando frequências erradas, que as cartas soviéticas estavam erradas. Quando ele apareceu no radar, os japoneses enviaram caças para interceptar. Mas aí o Belenco desceu novamente e sumiu dos radares. Como ele não tinha mapas a bordo, ele tentava lembrar de cabeça a localização da base de Chitose. Mas como o combustível já estava acabando, ele resolveu pousar ali em qualquer aeroporto que aparecesse. E acabou sendo o Hakodat. O desenvolvimento do MIG-25 levou os soviéticos a projetarem o Sukhoi Su-27. Esse sim, um verdadeiro caça. Apesar de ser numa fábrica concorrente. Não era na MIG, não era na Sukhoi. O Su-27 é exatamente o tipo de avião que o Pentágono se preocupava no início dos anos 70. Rápido, ágil e as últimas versões são provavelmente os melhores caças em uso hoje em dia. E o nosso MIG-25 evoluiu e se transformou no MIG-31. Um caça armado com sofisticados sensores, motores bem melhores e um radar transistorizado. Até hoje tem MIG-31 voando em patrulhas pela Rússia. E ninguém ainda sabe o que tem dentro de um MIG-31. Porque nenhum piloto até hoje decidiu pedir asilo fora da Rússia levando um desses para o ocidente. Curtir essa história aí do Belenco, eu achei muito legal. Então, deixa o seu like aí se você curtiu. Apoie o canal se puder, aí o seu nome aparece aqui. E mais algumas vantagens. Se inscreva se não for inscrito. Um grande abraço e até o próximo voo.